Hoje vamos conhecer o talento de um artista da Punheira da Bem Posta, João Batista, que é fotógrafo, está connosco hoje nos estúdios da As Mães FM. Temos vários temas de conversa, o João já ganhou vários prémios, apesar da fotografia ser um hobby, é um hobby sério, e vamos conhecer um pouco o trabalho do João hoje mais de perto. Antes de mais, boa noite, João, obrigada por estares connosco aqui nos estúdios. Boa noite, muito obrigado pelo convite de estar aqui, e pronto, agradeço. E vamos começar, e vamos começar naturalmente. João, em primeiro lugar, como é que surgiu o gosto pela fotografia, formaste na área da biologia, mas entretanto a vida deu umas voltas? Pois, a vida dá sempre muitas voltas e cabe-nos, ao final, lidar com aquilo que não estamos a contar e improvisar um bocado. Eu inicialmente desconhecia um bocado todos os termos técnicos, o lado da fotografia e todo este mundo. Gostava de ver boas imagens, e acho que no fundo todos gostamos de ver imagens bonitas. E então, ao fim e ao cabo, eu formei-me em biologia, foi um décimo segundo ligado à biologia e química, e eu sempre gostei muito da natureza e de estar em contato com os animais. Ao fim e ao cabo, era uma terapia para mim estar na natureza. Posteriormente, acabei, o décimo segundo, e queria ter seguido na área da entomologia, estudo de insetos, que era algo que eu sempre achei muito, muito fascinante. No entanto, os meus pais não tinham um orçamento para me permitir seguir isso. E pronto, acabei por encontrar na fotografia, nomeadamente na macrofotografia, uma forma de me aproximar da natureza e dos insetos. As coisas foram andando e acabei, ao longo do tempo, por me especializar mais na fotografia de natureza, nomeadamente a macrofotografia e também fotografia de paisagem. E pronto, ao ponto que me levou agora em que praticamente só faço fotografia de paisagem e macrofotografia. Um ou outro retrato isolado, mas quando eu faço um retrato, procuro sempre fotografar a pessoa num ambiente em que ela seja quase uma atriz. Não apenas um retrato típico de uma sessão fotográfica, mas quase uma história que eu queira contar, ou uma crítica à sociedade, ou um alerta, através de uma imagem, que é, no fundo, que eu procuro sempre transmitir. Este curso pela fotografia surgiu aí, ou já antes, já desde pequeno, gostavas de andar com a máquina fotográfica? É assim, eu acho que em crianças todos nós, ou a maioria das pessoas, sente muito aquela curiosidade por aquele equipamento fotográfico. Só que, naquela altura, eu vi aos meus pais sempre a tirar fotografias, mais de registro, com as antigas máquinas de rolo, mas eu, quando tirava uma fotografia, saía sempre mal. Os meus pais tinham que eu cortava sempre a cabeça e, então, eu não atinava com aquilo. Mas, até foi mais no secundário que vi, colegas meus, usarem as máquinas fotográficas digitais, que aquilo era uma novidade na altura. E eu comecei a pensar, e pá, também gostava ter uma máquina assim, desse tipo, só que elas eram caras. Então, passados uns tempos, consegui juntar algum dinheiro e comprei uma máquina fotográfica digital Trust. Uma marca de ratos, ao fim e ao cabo, mas era o que havia na altura. E, pronto, fiquei um bocado desiludido com a qualidade de imagem daquilo, porque era uma qualidade muito fraquita. Mas, passados 3, 4 anos, mais ou menos, foi quando vi que, realmente, a fotografia podia ser algo mais quando comprei uma Fujifilm. E, então, comecei a ver que a qualidade de imagem era melhor, comecei a entusiasmar-me mais. E comecei, então, a perceber-me que eu gostava de colecionar momentos. Ia a um sítio e queria uma fotografia daquele sítio. E era isso que eu queria, não chegar e fotografar muitas coisas, era só uma. E, então, comecei a tornar-me mais sério, explorei aquela câmera fotográfica até onde dava e vi que precisava de dar o solto. E foi, então, quando passei para as reflexes digitais. E acabei por ir para Canon, não por nenhum gosto pessoal, mas porque, na altura, eram as que estavam mais baratas. E acabei por ficar por Canon, porque torna-se um bocado agora mudar de sistema. E, pronto, foi um bocado assim que a coisa foi crescendo. Claro. Neste momento tens 28 anos, certo? Sim, sim, 28. Ok. Há quanto tempo é que estás ligado à fotografia? É, sim. Eu considero que, ligado à fotografia de forma séria, quando realmente vi que era o que eu gostava de fazer, desde os 20 anos. 20, 21, quase a fazer os 21 anos. Muito bem. Ao longo deste percurso, vários prémios que já arrecadaste. Sim. Sim, há alguns que tenham tido um sabor especial. É, sim. O que realmente foi um marco grande para mim, foi um que eu tive há mais ou menos meio ano, num site fotográfico internacional, o ViewBug. Eu gostei muito daquele site. Conheci-o, por acaso, e comecei a gostar muito daquele site, porque é um site em que, mesmo que nós não estejamos a dar dinheiro aos fundadores do site, eu tenho uma conta totalmente gratuita, aquilo nota-se lá que eles andam à procura de talento. Diariamente são publicadas mais de, à vontade, 200, 300 mil fotografias, e, de vez em quando, eles lembram-se de ir buscar uma minha, e colocam-na no Wall of Fame. E, então, quando uma pessoa vê um destaque desses, é a nível internacional, não é apenas aqui na nossa aldeia, por assim dizer, é no mundo todo. Ao fim e ao cabo, é uma boa palmadinha nas costas. Claro. E, então, recentemente tive uma foto minha que ganhou, pela votação do público, num concurso de tema Hora Azul. E, então, para mim, soube-me muito bem isso, porque, pronto, uma coisa é ganharmos em Portugal, é bom, mas ganharmos lá fora, estamos a lidar com um público maior, e conseguimos ter a noção que o nosso trabalho, mesmo, às vezes, tendo nós, portugueses, a ideia de que somos pequeninos e não temos grande destaque, isto é bom para nós vermos que não, que nós temos, e que as nossas paisagens são bonitas, e nós temos de cativar os estrangeiros a virem visitar o nosso país, porque o nosso país é muito bonito. E, pronto, também já ganhei alguns concursos nacionais, até um foi em Pinheiro da Bem Posta, até acabei por ganhar com uma fotografia da Fujifilm, o que me fez também ver que o equipamento é apenas uma coisa que nos ajuda, mas não é ele que faz a fotografia, porque eu concorri com uma da Canon e com uma da Fujifilm, e foi a da Fujifilm que ganhou, com um casal de idosos em Fátima. Também consegui já alguns na Biorria, e mais ligado aí à questão da natureza, macrofotografia, e recentemente mesmo tive a honra de poder participar numa exposição fotográfica no Parque Biológico de Gaia, com duas fotografias, e pronto... E está em exposição até janeiro de 2018? Sim, 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 até janeiro de 2018. Ou seja, quem nos estiver a ouvir e quiser passar pelo Parque Biológico de Gaia... Eu agradeço, e os cristalizinhos agradecem também a visita, porque os preços lá também são muito acessíveis, e é um local bom para nós estarmos em contato com animais, e vermos mais ou menos inseridos num ambiente natural. Em relação à fotografia, falaste que gostas muito de fotografia de natureza, sobretudo, mas natureza, paisagem, natureza, os animaizinhos, como é que... as próprias flora, as plantas... É assim, eu comecei fortemente com a componente macrofotográfica, e achei que a fotografia ia parar para mim na macrofotografia, nomeadamente insetos, muitos dos insetos, gosto de muito insetos, mas ao longo do tempo comecei a ficar fascinado por aquilo que o planeta Terra nos oferece, e comecei a voltar mais para a paisagem, tanto que, se calhar, 60% a 70% do meu portfólio é a paisagem. Pôr do sol, nascer do sol, procuro sempre luz. Eu sou muito viciado em luz, então quando vejo uma boa luz e não a estou a aproveitar, fico um bocado deprimido, tanto que muitas vezes a minha namorada, a Helena, até diz assim, epá, o que é que tu tens, e o que é que eu tenho? Tenho que estou em casa, está um céu bom lá fora, mas eu estou sem ideias para onde ir fotografar, porque eu, pronto, ando agora a começar a sair um bocadinho mais da minha zona de conforto, daqui das redondezas, e ando a começar a tentar explorar mais o norte e, posteriormente, tentar ir mais ao sul. Só que o preço dos combustíveis também não ajuda muito a que uma pessoa possa correr tanto quanto gostava. E o tempo também não ajuda muito, e é o que leva, às vezes, uma pessoa a, pronto, a não conseguir fazer tanto quanto queria e tanto quanto gostaria. Mas, essencialmente, fotografia de natureza, sobre o tanto que eu vejo um bocadinho da questão. Sim, sim. Paisagem, muito, gosto muito de paisagem, muito macrofotografia. Estou também, agora, a tentar formar-me psicologicamente para fotografar pássaros, que é algo também muito exigente, porque exige camuflagem e muito tempo de espera. Tanto que a última fotografiada é que eu fiz de um passarinho que fotografei na Biorria, numa filósoa musical. Eu estive, por aí, uma hora, no meio das ervas, parado, olhar à volta, com a máquina preparada. E, quando ele parou, eu só tive tempo de me virar, carregar no botão, tirar a fotografia, e ele, entretanto, olhou para mim e fugiu. E eu, quando olhei para a fotografia, é assim, isto pode soar um bocadinho até exagerado, mas olhei para a fotografia, ué, pá, a minha primeira fotografia feita mesmo a sério, em que eu estou aqui à espera e a sofrer pela fotografia. Até escorreu aquela lágrima, masita, felicidade, é inevitável. Já as puseste aqui no Conselho? As pessoas conhecem o teu trabalho? Pessoas do Pinheiro da Bem Posta, da Oliveira das Mais? Eu sou sincero, às vezes eu sinto que não. Não, mas é um bocado por causa das próprias pessoas, no geral, andarem tão atarefadas na vida delas, em que acabam por não ter tempo e vontade para ver. Às vezes as fotografias, ou mesmo filmagens que tínhamos cá na zona, ou até artigos mesmo de jornal, eu reparo que as pessoas nem sempre têm aquela disponibilidade, quer psicológica, quer temporal, por assim dizer, para isso. Há uma outra pessoa, que sim, que já vieram ter comigo, a dizer que gostam das minhas imagens, e é o que me dá mais gosto, vir às vezes pessoas a virem ter comigo, e pá, gosto do trabalho, gosto daquela imagem, aquela imagem que fizeste, não sabem do título, mas começam-me a falar, e eu lembro-me que eu praticamente todas as imagens conheço, eu dou um título muito, tento que seja especial e único para aquela fotografia, que até sirva quase de uma forma poética, eu tento fazer poesia com imagem, quase, e então pronto, é isso. Mas é expor aqui, só muito ocasionalmente participando em exposições conjuntas, mas também algo que está nos meus objetivos de vida era fazer uma exposição só mesmo minha, mas para isso eu também teria de conseguir patrocínios ou juntar algum dinheiro para poder fazer uma coisa realmente, pronto, com pés e cabeça. Claro, és natural do Pinheiro da Bem-Posta, paisagens lindíssimas do Pinheiro da Bem-Posta. É sim, paisagens do Pinheiro da Bem-Posta, pronto, torna-se um bocado complicado agora, explicando um bocado o tipo de fotografia que eu faço. Eu procuro às vezes fazer a coisa um bocado ao estilo fine art. Eu tento sempre simplificar a imagem e construir a imagem de uma forma a que ela sirva para estar publicada numa parede ou seja o mais bonita possível. Eu não sou muito aquele fotógrafo, por exemplo, foto ou reportagem, eu não conseguiria fazer uma fotografia daquelas e passá-la para o computador e não a corrigir todo, não dando aquele polimento para ela ficar perfeita. E é um bocado esse problema às vezes que eu tenho. Eu perco muito tempo a editar as imagens em busca da perfeição. E algumas nem saem para fora. Minha namorada lixa-me a cabeça e diz mas ela está boa, mas para mim não está. E acabou. E ela nesse aspecto também me ajuda muito porque às vezes eu sinto que sou... criticamente tenho uma autocrítica muito agressiva comigo e às vezes é ela a moderadora nessa questão. Em Pinheiro da Bem-Posta, o que eu fiz e digo piamente porque tenho a certeza disso sou o único fotógrafo até o momento que fez uma fotografia de Via Láctea sobre Pinheiro da Bem-Posta. Também foi uma coisa em que sempre gostei também muito da noite a astrologia, sempre gostei muito da astrologia então a fotografia também me ajudou a começar a olhar para a noite de outra forma. E então, desde que tive um workshop com um fotógrafo conhecido internacionalmente Miguel Claro e ele abriu-me os olhos nessa questão porque eu queria ver a Via Láctea um braço da Via Láctea mas não conseguia. E ele então disse-me mas o que é que tu queres fazer? E eu assim, olha, por exemplo como é que eu apanho aqui a Via Láctea? Aqui não apanhas porque ela não está aqui. E foi então que eu percebi eu andava à procura de uma coisa que não estava lá eu precisava de esperar pela hora certa e precisava da luz certa. Então, a primeira vez que eu vi a Via Láctea foi na Biorria, em Starreja às quatro da manhã. Então, aquilo é espetacular eu estava com a minha namorada, com a Helena foi espetacular porque quando nós olhamos para cima e vemos não só o céu estrelado mas vemos, parece-se nebulosas uma nebulina cósmica e aquilo é... a mim fascina muito porque são aqueles fenómenos em que uma pessoa... pronto, só mesmo se procurarmos é que o vamos encontrar. E então, capturar isso em fotografia e mostrar às pessoas começou a ser também um dos meus objetivos. E a primeira que fiz a sério precisei de um local muito escuro aqui nas Ressondezas não temos locais tão escuros o suficiente nós pensamos que são escuros mesmo sem luz pública é isso mas as máquinas fotográficas são muito sensíveis e com exposições longas de 30 segundos ou mais tempo minutos às vezes nós apanhamos toda aquela luz que os nossos olhos não conseguem ver e então consegui numa pedreira em primeira do imposto perto de uma pedreira em primeira do imposto apanhar um braço da Via Láctea sobre aquela zona e para mim pronto vitou também um marco que foi começar a aprender a fotografar da melhor forma é isso. Claro sendo um fotógrafo da natureza eu pergunto se sentes que o património paisagístico de Oliveira das Mães é bonito para se fotografar? É sim é bonito para se fotografar sem sombra de dúvida e muito bonito para se visitar a mim causa-me uma dificuldade fotograficamente não é fácil para mim porque não eu gosto muito por exemplo de fotografar a fotografia costeira e então gosto daqueles cenários infinitos de água aqui não consigo encontrar depois há uma coisa às vezes que me causa muita confusão que é eu queria que houvessem menos árvores ou queria que houvessem mais árvores dependendo do sítio às vezes não queria postes elétricos às vezes não queria estradas e tudo isso leva-me a ou a perder muito tempo em edição para eliminar todos aqueles pontos de civilização e tentar que a imagem seja o mais pura possível à natureza ou então opto por não fotografar então com isto quero dizer o quê? não estou a dizer que Oliveira das Mães para mim esteja arrumado em termos de fotografia não simplesmente eu ainda não olhei para certos sítios com o estado de espírito certo na hora certa porque estava eu a ir ao mecânico há mais ou menos se calhar oito, nove meses se calhar perto de um ano estava a ir ao mecânico quando estava a vir reparei na nubulina sobre Oliveira das Mães visto de Madail Madail acho que ainda é Madail sim aquilo tem uma zona alta eu passei e reparei naquilo reparei porquê? porque não ia a conduzir era o meu pai que ia ao meu lado tinha ido levar o carro pequeno então íamos os dois e abulei a uma pessoa às vezes ver coisas que não costuma reparar e eu olhei para aquilo memorizei o sítio e passados dois dias vim às seis e meia da manhã propositadamente sempre com a Helena atrás ela acompanha-me sempre não há hipótese peguei parei no sítio avancei esperei que o sol se levantasse e então fotografei no cheiro de sol sobre Oliveira das Mães vemos uma linha de árvores e então as sucessivas camadas e depois há uma coisa engraçada que é apesar da imagem ter sido tirada eu já ter olhado para ela várias vezes só recentemente quando estava o computador a dar-lhe uma vista de olhos é que reparei num pormenor também consigo ver o radar meteorológico da Serra da Freita de lá ampliando bem conseguimos ver e então com isto quer dizer o quê? surgiu-me uma imagem quando eu menos esperava de Oliveira das Mães que era uma coisa que me estava também a martirizar porque então eu procuro fotografar todas as zonas e ainda não tinha conseguido uma de Oliveira das Mães da forma que eu quero com isto quero dizer que posteriormente é provável que sejam mais imagens de Oliveira das Mães dependendo da luz dependendo da inspiração e às vezes também depende um bocadinho do olhar e da exposição essencialmente do olhar porque às vezes eu vejo fotografias tiradas por fotógrafos quer daqui da zona quer do norte e sul de sítios que eu já passei mas que eles viram de uma forma em que eu gosto muito da minha foto mas a foto deles também está muito boa às vezes melhor que a minha às vezes não tão boa pronto mas uma perspectiva totalmente diferente que eu cheguei e olhei para o local e disse aqui não vale a pena perder tempo e eles conseguiram provar-me que naquele local vale a pena perder tempo se tivermos o olhar certo e o que é maravilhoso nisto da fotografia e em qualquer arte é que nós podemos estar no mesmo sítio e cada qual tem a sua forma de ver o local e ver as coisas e faz uma imagem totalmente diferente Fez do teu trabalho além da Helena não sei se a tua família também te acompanha Sim, a minha família também me acompanha Sentes que há um apoio pelo menos do teu núcleo mais próximo neste teu hobby Sim, sim, sim sinto que sem sombra de dúvida que há um apoio tanto que a minha família já sabe bem que quando estão o céu bom nem vale a pena chatear o João porque o João está a fotografar e acabou não há hipótese tanto que eu às vezes até vou à casa dos meus pais e a minha mãe já vai Gilbá tem de ser depressa porque eu tenho que estar preparado quero fotografar o Porto Sol ainda tenho umas horas de viagem e pronto eles já estão um bocado habituados no trabalho também tem colegas meus que vão acompanhando o meu trabalho que gostam do meu trabalho já conhecem as fotografias que eu faço e pronto colegas de escola também que vão acompanhando é engraçado às vezes ver colegas de escola com quem já não falava há 10 anos surgirem agora de repente porque encontraram uma fotografia minha foram seguindo as fotografias e descobriram que era eu o João da escola que afinal também andava metido na fotografia e pronto e é engraçado ver isso mas eu não considero que seja muito aquele fotógrafo viral em que as pessoas sigam muito e isso simplesmente às vezes vêem uma outra imagem e pronto claro nos vários concursos onde já participaste os vários prémios e também andas um pouco por todo o país a fotografar e eu pergunto tens-te cruzado também com profissionais que te inspiram até com pessoas que já têm um nome no panorama nacional e até internacional da fotografia é assim sem sombra de dúvida que um nome que me começou a ajudar a crescer a macro fotografia é o Vítor eu não sei o último nome dele mas ele chama-se Vítor que eu conheci no fórum de fotografia e ele em termos de macro fotografia tirava fotografias espetaculares e sempre foi uma grande inspiração para mim foi um dos que sempre foi uma grande inspiração há um fotógrafo também que eu sigo muito o trabalho dele que ele é da Albufeira que é o José Ramos ele a nível de fotografia as pessoas não o conhecem muito mas ele tem um trabalho muito bom viaja muito já tem vários prémios reconhecidos lá fora é embaixador de várias marcas mas ao fim e ao cabo eu olho para ele como aquilo que eu também gostaria de vir a ser então procuro às vezes focar nos melhores para estipular um objetivo alto e outro fotógrafo que eu gosto muito do trabalho dele já mencionei o Miguel Claro na componente fotografia noturna outro o Joel Santos o Joel Santos ainda não tinha a fama que tem agora por assim dizer de todo aquele conhecimento o melhor fotógrafo de viagens de 2016 que ele conseguiu esse prémio mas eu já gostava do trabalho dele e também foi uma grande inspiração para mim para começar a colecionar locais em Portugal fora isso às vezes há um ou outro que uma pessoa gosta do trabalho mas é aquela coisa tem uma ou outra imagem boa mas no geral não tem imagens tão sólidas e leva a não decorar muito aquele nome porque é uma coisa às vezes também que eu considero que um bom fotógrafo e um mau fotógrafo colocando por exemplo dois no mesmo nível são os dois iguais mas um é exímio no trabalho dele é crítico ao máximo e só publica o melhor dele e o outro publica tudo o que publica só o melhor vai ser considerado um fotógrafo excelente o que publica tudo vai ser considerado um fotógrafo mediano que por vezes tira boas fotografias por isso é que eu sou tão crítico comigo e tão agressivo na crítica só que no entanto isso às vezes traz problemas em que nós chegamos a um ponto em que tudo é mau e precisamos de um regulador como o caso é a Helena que é a minha regulação e a minha inspiração muito bem projetos para o futuro ou pelo menos para onde é que tu vês caminhar a fotografia na tua vida tens um trabalho o tempo inteiro já agora onde? em que área? eu trabalho em albergaria numa empresa de metalurgia metalurgia não maquinação de metais trabalho num centro de maquinação e ao fim e ao cabo foi também um seguir que a minha vida levou até esse ponto em que eu tirei um curso quando acabei o 12º ano um curso de automação mas naquela altura a automação aqui na nossa zona não estava forte o suficiente ir para o Porto ou ir para Lisboa não estava nos meus planos acabei por procurar alternativas virei para a manutenção e posteriormente acabei para ir para a maquinação com CNC comecei num torno e agora estou numa frezadora num centro de maquinação e pronto ao fim e ao cabo o meu percurso profissional acabou por ser sempre aliando a fotografia não de uma forma profissional mas como hobby porque eu não sinto muito a virar-me para a fotografia de uma forma profissional porque eu tenho medo de começar a odiar a fotografia porque eu gosto do que faço mas não é muito fácil a nível laboral e eu tenho medo que ao começar a fotografar profissionalmente deixe de amar a fotografia e comece a olhar apenas como uma obrigação com um rendimento pois pois exatamente ou seja assim permanece pura essa vontade de aprender e de fotografar como quero e permanece por assim dizer puro à minha ideia o que eu gostaria qualquer às vezes é o que qualquer fotógrafo de paisagem gostaria era fotografar à sua maneira e vir em pessoas buscar as imagens eu quero esta imagem quero esta ou eu gostava que fotografasses tal sítio à tua maneira e isso era o ideal qualquer pessoa gostaria fazer aquilo que queria quando queria e sem aquela exigência de cumprir as ordens de um superior ou de um cliente claro João fugimos um bocadinho à pergunta tem a ver como é que encaras a fotografia no futuro falaste que tens um bocado de medo de cair nessa parte profissional mas pelo menos para já tens alguns projetos em mente concursos a que te queiras candidatar concursos eu procuro candidatar-me agora estou um bocado nisso candidatar-me a qualquer concurso que veja que não seja muito burocrático e não me faça gastar muito dinheiro porque até me falaram do concurso da FNAC por exemplo para eu participar mas eu quando li tanta burocracia eu não eu quero fotografar e enviar imagens não quero estar a contar uma história sobre mim a contar uma história sobre as fotografias gastar dinheiro na impressão dar-lhes as impressões dar-lhes o formato digital específico que eles pedem estão a pedir demasiado e provavelmente eu não iria conseguir ganhar nada nem reconhecimento portanto prefiro ajudar às vezes aqueles concursos mais pequeninos em que as pessoas precisam de fotografias para conseguirem algum reconhecimento e as pessoas irem lá e comprarem às vezes produtos associados a isso que eles estão a tentar fazer e eu prefiro ajudar esses concursos pequeninos participando e dando-lhes imagens ou isso a nível futuramente projetos tenciono continuar a viajar por Portugal para já andro na senda de descobrir mais um bocado o norte quando o norte tiver descoberto norte e um bocado o interior porque eu às vezes quando falo norte estou sempre a pensar na costa gosto muito de fotografia costeira mas tenho de me treinar também para a fotografia de montanha que também gosto muito e posteriormente irei começar a ir mais para o sul tanto que já falei com a minha namorada e pronto vamos começar a fazer um bocado a coisa de ou acampamento selvagem ou dormir mesmo dentro do carro então podemos ir por assim dizer ao Alentejo estar lá dois ou três dias assim conseguimos compensar o gasto de combustível e dormimos dentro do carro poupamos imenso no alojamento e eu assim estou mais próximo do meio natural e mais próximo de fotografar de imediato não tenho de andar para trás e para a frente é gastar combustível e a perder tempo assim estou mais perto do local há outra coisa que eu também estou a tentar muito que é fotografar insetos os insetos que existem muito aqui na zona insetos comuns ou insetos mais invulgares às vezes surgem até insetos raros que muitos macrofotógrafos nacionais nem sequer os conhecem e nem sequer sabem o nome deles para posteriormente tentar fazer um livro não existem que eu tenha visto livros de macrofotografia nacionais e então eu gostaria de mostrar um bocado o património de insetos que temos aqui pela zona insetos ou anfíbios mas tudo animais pequeninos só que eu em 8 anos por assim dizer de fotografia eu estive a analisar e eu tenho cerca de 100 imagens para aí se calhar 100 imagens para colocar no livro mas eu não queria que o livro tivesse tão poucas eu queria que fosse um livro à volta de 120 páginas um livro mais grossinho para as pessoas terem mais prazer em vê-lo e demorarem mais um bocado a cavalo e eu então pelos meus calos se calhar precisarei para aí de mais uns 10 anos até completar esse projeto mas eu não me preocupo com isso porquê? porque eu tenciono ter uma vida longa pela frente e então tenciono aos 60 70 80 anos ainda a andar a fazer projetos portanto uma pessoa tem de pensar sempre vai viver muitos anos com qualidade devagar se vai ao longe é exatamente João a fotografia vai sempre fazer parte da tua vida independentemente de ser profissional ou não como óbvio estará sempre presente sim sim estará sempre presente porque eu inicio no primeiro 1, 2, 3 anos ainda se poderia achar que era uma brincadeira que iria parar por aí e morrer mas a partir do momento em que eu investi tanto em experiências que agia em material fotográfico cheguei a um ponto sem retorno porque a fotografia tornou-se para mim um vício e uma terapia em que eu se não se todos os fins de semana eu pelo menos não sair para fotografar gosto de todas todas as vezes que saio tentar uma imagem às vezes não dá mas pelo menos todos os fins de semana eu gosto de surgir com uma ou duas imagens novas se não as conseguir pelo menos eu tenho de fazer aquele percurso para as conseguir e isso torna-se um vício mas no entanto uma terapia porque se eu não fizer isso ando mal o resto da semana e então é um bocado que me ajuda também a superar a rotina do dia a dia Muito bem Nesta fase final João, uma mensagem gostasses de deixar alguma coisa que não disseste ou que achaste que ficou por dizer alguma coisa que queiras dizer aos nossos ouvintes É sim vou dizer uma coisa que não é aquela frase típica slogan porque eu às vezes tenho que pensar muito nelas para as dizer mas aquilo que posso dizer é ao fim e ao cabo um alerta a toda a gente é termos atenção ao nosso país termos atenção à natureza como fotógrafo de natureza vejo fenómenos já acontecerem que não eram normais acontecer no nosso país falo imediatamente de um tipo específico de nuvens asperatos acho que é assim asperatos acho que é o nome delas que requerem condições muito específicas de temperatura e umidade para se formarem são nuvens normalmente de tempestade aparecem muito na América veem-se muito e sempre me inspiram muito e eu até muitas vezes pensava para mim próprio se eu algum dia estiver aí para o trabalho e ouvir um céu destes eu quero que se lixe o trabalho eu vou fotografar e estava uma vez a caminho de casa e vi uma vez esse tipo de céu tirei uma fotografia em Valcambra com esse tipo de céu nunca mais vi esse céu não digo que ele não tenha aparecido mais para Portugal mas nunca mais o vi e então isto chamou-me a atenção de uma coisa o aquecimento global e todas estas alterações climáticas são uma realidade é natural é um ciclo natural mas o ser humano está a acelerar esse ciclo então convinha que nós fizéssemos as coisas de uma forma mais pensada não gastar um recurso que nós temos por exemplo a água neste momento ela já não é assim tão fácil de arranjar por causa do tempo de seca mas ainda é uma coisa acessível e às vezes as pessoas desperdiçarem-no simplesmente porque acham que é uma coisa que lhes está garantida e não necessariamente está garantido há pessoas que estão a lutar para conseguirem água no nosso país e então devemos ter mais cuidado como gerimos os recursos gerimos os recursos se nós pudermos caminhar caminharmos não tirar o carro para andar um ou dois quilómetros andar a pé fazer poupar combustível fazer diminuir o impacto na 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 poluição no no mundo e pronto é um bocado isso e também não desesperarmos porque temos um país muito bonito que vale a pena visitar antes de irmos para fora do país há muita coisa que nós devemos ver no nosso país porque o nosso país é muito bonito e temos uma vantagem muito grande que é num curto espaço de tempo conseguimos ver espécies de animais diferentes e conseguimos ver paisagens completamente diferentes em por assim dizer 100 quilómetros nem tanto nós estamos de uma parte costeira a uma parte montanhosa e os nossos amigos espanhóis têm de andar um bom bocado mais os americanos então nem se fala e pronto é um bocado resume-se um bocado é isso de momento não há inspiração para mais muito bem muito obrigada João por estares connosco na Asume FM e também por esse espírito tão simples e essa essa originalidade que te caracteriza estivemos à conversa com João Batista fotógrafo do Pinheiro da Bem Posta que esteve a mostrar um pouco da sua vida enquanto fotógrafo e a dar-se a conhecer também como pessoa obrigada João por estares nos estúdios da Asume FM e a Asume FM e a Asume FM e a Asume FM e a Asume FM Obrigado.